E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje nós estamos vindo com um vídeo um pouquinho diferente e vamos fazer uns comentários a respeito do trailer do jogo chamado Hollow Knight Silk Song. Esse vídeo aí chegou pra gente com uma certa surpresa pois nós achávamos que seria mais uma DLC do jogo chamado Hollow Knight, se vocês não conhecem Hollow Knight é um dos metroidvans mais belos já feitos, como o próprio trailer diz é o segundo jogo dessa equipe chamada Teen Cherry, a gente não sabe se equivale a um jogo antecedente ao primeiro ou posterior, mas também pode se passar simultaneamente né, não tem como saber ainda. Bom, também vou dizer o seguinte, esse vídeo contém muitos spoilers pra quem não jogou o primeiro jogo ou pra quem não foi muito longe, esse jogo é referente a personagem Hornet que no primeiro jogo, inicialmente você encontra ela como chefe, depois você encontra ela algumas vezes durante o jogo diáloga e também encontra ela de novo para a batalha, ou seja, ela não é bem uma inimiga, mas sim uma aliada que estava testando a sua força ao longo do jogo. E logo no começo do vídeo o que a gente vê é uma caravana conduzindo uma gaiola com a personagem. A gente não sabe dizer se a Hornet foi capturada no final do primeiro jogo ou se isso é uma referência ao passado. Logo em seguida o que se mostra são diversas áreas do jogo com cores bem vivas, áreas muito lindas e também dá uma sensação de proximidade um pouco maior com a personagem principal. Pode ser impressão porque a Hornet é um pouquinho mais alta que o cavaleiro do Hollow Knight. Também dentre as áreas aparece uma que contém lava, que é muito semelhante com o que foi exposta no primeiro trailer do Hollow Knight e depois foi cortada na versão final do jogo. em seguida aparece um anúncio de 150 inimigos totalmente novos, o que significa que o jogo tem 150 inimigos ou 150 inimigos mais os antigos. Dos que nos mostram, aparentemente os insetos são mais bem equipados, tem até um usando uma tesoura e muita armadura, eles estão bem fortemente equipados e também uma sequência de que parecem ser chefes, chefe após chefe após chefe. Achei muito legal este gigante na lava, tem um que parece dizer I love you para Hornet, achei engraçado também, e também aparece esse chefe aí branquinho mais de uma vez, talvez seja um chefe recorrente, possivelmente é o que foi mencionado aí no blog da Tim Cherry que seria o rival da Hornet, a rival, não sei. Outra coisa mostra rapidamente que tem muitos aliados, todos muito simpáticos e lendas também, novas lendas, talvez algo relacionado aí aos cavaleiros, os heróis de Alonast, né, talvez, ou só novos heróis mesmo, pode ser, a gente não sabe, a gente está tentando aqui tirar algumas conclusões. Ao longo do vídeo a gente pode checar aí as habilidades da Hornet, que são coisas que a gente já pude observar aí no jogo Allonite quando enfrentamos ela, você tem o pulo, você tem a voadora, você tem o arremesso de lança, você tem a utilização da cordinha dela, todos muito mais fortes que a gente já tinha testemunhado anteriormente, possivelmente porque está relacionado aí aos amuletos que ela usa, só que no caso não são amuletos mais. O sistema de amuletos foi substituído por um sistema de brasões, em determinado momento mostra aí os brasões, que ela pode equipar até três, isso a gente não sabe se é no começo, ou isso é o máximo que pode ser feito, não sei se você conquista novos eslotes, espero que sim, mas inicialmente tem esses três amuletos e logo do lado você tem um menu com os brasões e eles tem uma, eles são separados por cor, a gente não sabe do que se trata essas cores ainda, mas eu chuto que tem algo a ver com as famílias de instrumentos, o jogo faz uma referência no título à música e se vocês forem observar nós temos sinos por todos os lados, guizos, tambores e até mesmo a Hornet usa sua espada como um instrumento de corda em um momento muito breve. E também os insetos estão todos muito cantarolantes né, se essa palavra existe, tomara que sim. Muito bem, mais uma coisa que foi exposta bem legal, que tem muitas cidades, diferente do primeiro jogo que existe a Alonest aí, ao longo do jogo você encontra alguns comerciantes perdidos pela escuridão. Nesse, existem cidades e mais cidades, todas cheias de setas, cheias de vida, e nessas cidades também se encontra algo que é mencionado posteriormente, que é um sistema de quests. A gente não sabe se o jogo vai ser todo orientado a quests ou se é apenas um sistema de sidequests da quests, aquele lá né, mas eles mostram um pouquinho e o que a gente pode observar, talvez seja isso, talvez não, tem os símbolos, cada quest tem um símbolo, talvez esses símbolos sejam por área e também tem um símbolo que se repete com um símbolo no meio, tem um tracinho, eu chuto que é uma flauta e o mesmo símbolo se repete com três tracinhos, isso deve ser a dificuldade da quest. Também a gente acredita que seja um sistema para caçar, caçar outros insetos, você vê que tem, ao longo do vídeo tem muitos insetos super agressivos, insetos atacando de larejos, talvez você tenha que caçá-los um a um. De informações concretas a gente sabe que o jogo vai ser lançado em 2019, há boatos que na primavera, lá do norte, e também que o jogo vai estar na faixa dos 20 dólares, mas nem tudo é certeza, porque a Tint Cherry é uma desenvolvedora índia né, então esses prazos podem se complicar ou não, a gente torce para que tudo dê certo. Outra informação concreta é que será lançada principalmente para PC e Nintendo Switch, deixando de fora Playstation 4 e Xbox One. Mas, se a gente for pensar no primeiro jogo, o Hollow Knight foi lançado para PC, depois para Switch e depois para essas duas plataformas Playstation 4 e Xbox One. Bom, a gente tentou fazer esse vídeo a pedidos né, nunca tinha feito nada parecido, é bem mais difícil do que a gente está acostumado. Mas aí, se gostaram deixe seu like, se inscreva no canal, dá-nos em nossos vídeos, a gente fez um Hollow Knight completo, vocês que não jogaram por favor, joguem Hollow Knight, é um jogo baita de um jogo, e esse que sairá, promete ser até melhor, arrisco dizendo. Pode ser só hype né, mas tá bom. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim, até o próximo vídeo, ó, viva a amizade.